O rosto, chico, três, não perdoa Estão colocando o dedo, o dedo, o dedo, o dedo O dos, o dedo, o dedo, o dedo, o dedo Eles estão com a confiança no parceiro O Jorginho aqui na rola pra trás Ainda não falou, a André corre nessa Eu virei Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Wow. 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 Não, 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 não Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Comprar Vamos lá Chega, chega! Chega, chega! Chega, chega! Chega, chega! Chega, chega! Tchau, tchau. Prito! 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 Tá doendo no coração dele Você gosta do speed? Gosto do speed Speed eu tô regulando, hein? Até o final Prito! Prito! 120 metros por caminhada Não preciso de pressão na troca e direção Boa sorte Easy! Vocês estão só mostrando, né? Não, porque ele tá em fogo e já tá Sério? Vamos entregar ele pra fogo Gostei disso Mata logo de manhã E aí Você tá naquela loja do Pets Gabriel vendendo ali? Quer comprar só esse carro? É, eu tenho que comprar mesmo Pode comprar algumas ações também Pede, roubar, se unir, tá? Ô André, a cada quatro Respeitar uma terminada Respira bem Tô caminhando E aí E aí André Só um pouquinho pro lado, por favor Soou É só pra eu descansar um pouquinho a mais, tá ligado? É bardzo O quebrar- massete 1.2 metade 1.2 metade 1.2 metade 2.4 metade 2.50 mm 2.5 metade 2.5 metade 1.2 metade 1.5 waves